Abertura Tem cafeteira em casa? Ou tu faz na meia ainda o teu café? Na meia, na meia Na meia? Na meia O camarada é bruto Porque minha gente, eu vou falar agora pra você sobre um caso de um camarada lá em Tefé Sabe o que ele fez? Ele roubou a cafeteira da própria tia Isso mesmo Marcelo Macedo traz as informações pra gente aqui Bom dia Luiz Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar em Tefé Prendeu mais um cidadão infrator por furto de uma cafeteira Ao realizar o patrulhamento ostensivo no centro da cidade de Tefé Os policiais foram informados por uma vítima Que seu sobrinho havia lhe furtado uma cafeteira de sua residência no bairro do Abial Imediatamente os policiais militares saíram à procura do infrator Que segundo informações, ele estava na rua José Gadanha No bairro São José E capturaram o Zenildo Rodrigo dos Reis de 20 anos Com ele foi capturado a cafeteira Que foi devolvido à vítima O infrator foi conduzido à delegacia de Tefé Estará à disposição da justiça Marcelo Macedo para o programa Na Mira Rapaz, que situação Sabe o que eu faria se eu fosse a tia dele? Eu ia fazer o seguinte Eu ia comprar uma garrafa de 5 litros 5 litros Ia fazer um café quentinho pra ele Ia pedir pra ele tomar no canudo E eu não queria saber se tivesse quente não Ele ia tomar Ia virar essa garrafa de café toda na goela dele Pra ele saber o que é bom pra tosse Pra ele nunca mais pensar em roubar as coisas Né? Porque parece aí que ele gostava de café Se ele gostava de café, Daniel Ele não tem que tomar café? Então o que eu faria? Comprava uma garrafa de 5 litros Pegava o canudinho e dizia Meu filho, coloque tudo pra dentro E eu não quero saber se vai queimar você não Você vai saber agora Se o que é bom pra tosse É melhor você queimar aqui na terra Do que queimar lá no inferno Deus tá te dando uma outra oportunidade, meu parceiro Se tu cometer o mesmo delito Ou cometer a mesma ação Né? Quem sabe tu não consegue nem ficar vivo ainda Né? Aí eu te pergunto, baixinho Eu te pergunto, baixinho Esse camarada Ele tava levando essa garrafa de café pra quê? Pra quê, baixinho? Era pra ganhar uma medalha? Nessa garrafa de café Essa cafeteira aí Era pra quê, baixinho? Me diz aí, baixinho Era pro bem? Onde que ele ia deixar isso daí, baixinho? Lá na boca Na onde, baixinho? Na boca Na boca Tá certo Rouba as coisas de dentro de casa Rouba as coisas de dentro de casa Sabe pra quê? Pra comprar droga 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 Já tá falando no Facebook aqui? Traz pra mim aqui Olha só Pela fé Até a cafeteira tão roubando Tá? É, meu amigo Antes roubavam Né? Quem fazia café Né? Hoje rouba até a cafeteira Pra fazer o quê? Pra trocar por droga Pra trocar por droga Aí eu fazia o seguinte Eu vendia esse cordão de ouro dele aqui Eu disse Meu filho Leve-se esse cordão de ouro aí Né? Vai levar as suas coisas Vai vender as suas coisas Pra sustentar seu vírus Né? Vai vender as suas coisas Pra deixar o seu nariz branco Tanto cheirar pó Mas não faça isso não Mas não faça isso não Com as coisas dentro de casa Agora sim Ele vai ter tempo pra refletir 20 anos de idade Né? No gás No pique aí Dá pra pintar a delegacia todinha Lá do município de Tefé Acabou pra esse caboclo aí Já era A casa caiu pra ti, mano Né? E olha só Nós vamos atender a primeira ligação de hoje Alô, bom dia Bom dia, Luiz Meu amigo Você já está no ar Seja muito bem-vindo ao programa na mira Nesse parabéns, Luiz Programa Líder e audiência no horário aí A única emissora Que dá oportunidade Pro trabalhador Falar e expressar a sua revolta Porque, olha Eu sou Meu nome Eu sou do transporte especial Mas Dia do motorista Hoje Mas não tem que comemorar nada não, Luiz Porque A nossa classe está sendo roubada Nós estamos sendo ameaçados Pela essa bandidagem aí Hoje Mais um Um ônibus Do transporte especial Foi assaltado Motorista Foi Ameaçado Os Passageiros foram roubados Agredidos Porque Nós que somos Os 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 Então É isso aí, Luiz Nós hoje É dia do motorista Hoje Não tem nada que comemora não Porque A seguridade está deixando a bevejagem É O sindicato Hoje em dia Com o nosso presidente lá Está preparando uma manifestação Para parar Porque a gente não aguenta mais não, Luiz Tá certo então meu amigo, obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua audiência e obrigado pelas suas palavras Hoje é dia do motorista e olha só, então quero deixar aqui um abraço A minha consideração por essa classe que dá duro todo dia Independentemente se foi assaltado, independentemente se o ônibus quebrou Eles tem o compromisso de todo dia acordar cedo e cumprir ali com o seu papel Coisa que muita gente não faz aqui em Manaus Que é cumprir o seu papel E olha só, o motorista que pertence a essa classe, ele mesmo tá dizendo que motivo pra comemorar? Nenhum Sabe por quê? Porque novamente os motoristas de rota, de ônibus especiais que fazem ali a sua rota para o distrito Para o distrito, novamente foi assaltado E o que acontece? Tá virando rotina Todo dia tem ônibus, todo dia tem rota sendo assaltada E parece que ninguém está vendo Parece que colocaram óculos escuros em plena noite, baixinho Pra fingir que não tá vendo nada Até quando eu me pergunto, até quando isso vai continuar acontecendo aqui em Manaus? Até quando isso vai continuar acontecendo? Em todos os cantos Em todos os cantos Porque o motorista não se resume somente ao motorista daqui, da capital do Amazonas Mas todo mundo que cumpre o seu papel, que faz aí o bem à sociedade Seu comprometimento com o seu trabalho Infelizmente é isso que tá acontecendo E olha só, Ronisson dos Santos Rodrigues, de 29 anos, morreu ontem Depois de ser baleado na rua Danilo Matos Areosa Na Compensa Quem tem as informações é a Mariana Rocha, na tela do Namira É isso mesmo, segundo informações Alguns veículos chegaram até a rua Armando Fontes, antiga Danilo Areosa Lá na Compensa, bairro da zona oeste de Manaus E os ocupantes desses veículos dispararam vários tiros contra a vítima A vítima é identificada como Ronisson dos Santos Rodrigues, de 29 anos de idade Três tiros atingiram a vítima, sendo dois no tórax e um na perna esquerda Ele ainda chegou a ser levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto Mas infelizmente já chegou morto até o hospital Os familiares do Ronisson não quiseram gravar entrevista Mas o que se sabe é que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas Eu volto com você no estúdio Minha gente, eu já falei pra vocês sobre as suas escolhas As suas escolhas mostram onde você quer chegar Se você quer entrar pra essa vida, você sabe muito bem o que ela tem pra lhe oferecer Infelizmente o choro da mãe, o choro do pai, o choro da família Mas escolheu Infelizmente escolheu dessa maneira e nós vamos pro WhatsApp Onde tem denúncia, o povo já acordou Tá mandando mensagem, já doidado aqui pro programa Namira Traz pra mim aí a denúncia no WhatsApp, minha diretora Vou mostrar pra você o que tá acontecendo Isso daqui é a realidade, tá? Isso é a realidade do que acontece nas ruas de Manaus Olha só, sou daqui do Novo Aleixo Aqui está triste, assalto direto Entraram aqui na minha casa e levaram todos os meus pertences Precisamos de viaturas que passem aqui Para dar mais segurança para a população Assaltaram na minha casa, a casa da minha vizinha O Mercadinho Está muito triste aqui, por favor Precisamos de suporte Olha só, minha gente Faço o seguinte produção Pergunta quem é essa mulher aí Pede o endereço direitinho Que nós vamos mandar uma equipe de reportagem pra lá Pra que o povo possa ter vez e voz Mas eu peço pra vocês que estão aí Vocês que mandaram essa denúncia Vamos fazer um panelaço Vamos mostrar o que está acontecendo no Novo Aleixo Eu estive lá ontem gravando uma outra matéria Mas eu sei que a realidade realmente é essa Então nós vamos pegar o endereço E mandar uma equipe de reportagem pra aí Pra mostrar pra sociedade E mostrar principalmente pras autoridades públicas Que precisam sim colocar viaturas nas ruas Colocar policiamento pra trazer mais segurança O povo não aguenta mais ser assaltado Tá certo, gente? Tá certo? E olha só Eu vou entrar Já já eu vou entrar pro intervalo Mas eu quero chamar o pessoal do Facebook Traz aqui a minha direita Ah, e depois? Ah, meu povo É depois Olha só Quero pedir pra você que está no Facebook Vou pro intervalo aqui na TV Mas eu vou continuar online No Facebook falando com vocês Tá certo? Então, daqui a pouco É rapidinho Um minuto Um minuto Você no Facebook também O que está acontecendo na Zona Norte Na Zona Sul Na Zona Leste Na Zona Oeste Então faz o seguinte Cadê? Vamos lá Traz o Facebook pra mim Quero mandar um abraço aqui pro Kennedy Martins Bom dia Bom dia, eu e minha família Estamos sintonizados no programa na Mira Um grande beijo pra vocês Um grande abraço De Ana Santos Assaltos aqui no bairro da Aparecida A audiência no Facebook Não dá pra ler aqui não Não dá pra ler aqui não Não dá pra ler aqui não E olha só Não dá pra ler no bairro da Aparecida está investigando. Aconteceu aqui. Com a permissão dos donos da casa, nós estamos tendo acesso ao cenário do crime. Aqui nesta casa, que está de porta aberta, morava uma mulher conhecida apenas como Perigosa. Morava ela e dois filhos. E por volta de cinco horas da manhã, um carro. Para aqui na rua, homens descem do carro, chegam aqui e executam a Perigosa. Essa pessoa que está aqui, que não falou com ninguém da imprensa, confiou na nossa equipe de reportagem e vai relatar o que aconteceu. Aliás, foi a primeira pessoa a chegar aqui. Não identifica, mostra só os pés. Vocês conheciam ela apenas como Perigosa? Sim, senhor. Isso mesmo. Que carro era esse? Um Fiat Uno de quatro portas azul. Quantas pessoas desceram? Uns três. Três. Chegaram, entraram no beco? Ficaram mascarados e executaram ela. Quantos tiros? Dois tiros. Pegou aonde? Na cabeça. Na cabeça. No momento era cinco horas da manhã, a família, os filhos, a população. Ficou em pânico? Ficou em pânico, desesperado aí. Triste. Triste, demais. Fim dos tempos mesmo. Ela trabalhava? Ela trabalhava no brechó, vendendo roupa aí, merenda. Quantos anos a Perigosa tinha? Uns 45 anos, na base. Você permite a gente entrar aqui na casa? Pode ir, à vontade. Olha só, gente, a gente vai entrar aqui? Olha aqui, ó. A casa toda revirada. A gente pode ver aí que ficou tudo revirado aqui. Olha aqui, sangue aqui no chão. Aqui morava a Perigosa e os filhos. Os vizinhos estão em pânico, querendo saber o que foi que aconteceu. A testemunha que confiou na nossa equipe não mostrou o rosto. Nós entramos aqui com a permissão dos donos da casa. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto. Diretamente da Alameda A, do bairro Lago Azul. Ou Lago Azul, como chamam? Para o programa Namira. Bem, obrigado aí, Wanderlei Modesto. Fazia tempo que eu não olhava os olhos do Wanderlei, né? Que ele só estava gravando com óculos, eu acho que ele estava com conjuntivite, alguma coisa assim. E a gente, esse caso é sinistro, né? Porque você vê, o Wanderlei entrou no local para mostrar para você realmente, passo a passo, aquilo que aconteceu. Agora cabe à justiça saber quem foram os autores, por que que estavam lá e por que fizeram isso. A mulher estava com um filho. A mulher ainda estava com um filho no momento do acontecido, no momento dessa ação criminosa. E a gente percebe que cada vez mais, os bandidos não têm limites. Não têm limites. Fazem o que querem, a hora que querem e com quem eles querem. Aí eu fico me perguntando o que vai ser preciso ainda acontecer para que esse tipo de ação criminosa possa ser inibido pela nossa polícia. Possa ser inibido pela nossa polícia. A gente sabe bem as condições que a polícia do estado do Amazonas está, né? A gente sabe que não está bem. Mas eles estão fazendo o possível para acompanhar diversas ocorrências na cidade. Só que, infelizmente, enquanto muitos estão sendo protegidos, outros ficam dessa maneira. Tá certo? E olha só, deixa eu falar com você. Nós temos aqui a nossa ferramenta do WhatsApp, inclusive está bombando. Nós vamos lá para Alvorada, onde tem mais uma denúncia. E eu quero pedir para você continuar participando aqui com a gente. Bom dia! Quero aqui relatar a falta de policiamento no Promorá, bairro do Alvorada, bem próximo da Polícia Federal. Todos os dias tem assalto. Tudo fecha cedo por conta de assalto. Se for descer do ônibus, tem que sair correndo. Não adianta ter o guarda da noite se não pode fazer nada, se não é armado. Pedimos mais segurança. Bom dia! E a gente, isso daí é uma realidade, né? Eu já andei muito ali por aquele local. E a falta de iluminação é uma das coisas que facilita a ação criminosa desses bandidos. Realmente é dessa forma, meu amigo. Camarada desce do ônibus, tem que meter o pé, tem que correr, tem que estar com a chave certa na mão para não demorar abrir o portão. Porque se demora abrir o portão, meu amigo, aí perde a chave, né? Perde o celular, perde a carteira, perde tudo. É dessa maneira que acontece ali. Então o povo lá do Alvorada está pedindo aí um pouco mais de policiamento. Não custa nada, meu amigo, passar com a viatura ali e colocar um pouco mais de segurança para que a população possa chegar em casa, possa ir trabalhar, possa ter o direito de ir e vir sem ser assaltado, sem ser vítima dessa criminalidade que acontece aqui em Manaus. Está certo? 10h47, meu povo. Nós vamos para o Facebook pessoal, minha gente. Está mandando muita, muita mensagem, né? Olha só, vamos lá. A voz do povo de Iranduba. O Iranduba pede socorro. Namira, fala aí para o governador trazer o presidente Jair aqui em nossa cidade para ver as condições subhumanas que o povo está passando. Realmente, Iranduba está com muita dificuldade, minha gente. Uma mulher que dá o seu próprio filho para fazer. Ainda destaque daquela situação lá, né? Da criança do feto de 12 semanas que foi encontrada no Tarumã. Uma mulher que dá o seu próprio filho para fazer isso. Imagina a outra criança que não é dela. Eu fico triste com essa situação. Vamos lá, só mais. Eu estou no Rio de Janeiro assistindo ao vivo esse programa que é muito bom. Um grande abraço para o povo do Rio de Janeiro que acompanha as coisas aqui no Amazonas. Olha só. Eu que não queria um pai como esse. É, minha gente. Olha só, Liliana. Pena que não passa esse programa na minha cidade de Manicoré. Minha mãe quer muito assistir os programas locais. Está certo, minha amiga. Faça o seguinte, acompanhe pelo Facebook. Não deixe de acompanhar, mesmo que não tenha. Mas a gente vai chegar em Manicoré. E muita ocorrência em Manicoré, hein? Olha só, o Anderson pedindo WhatsApp aqui, ó. Pedindo WhatsApp. Dá para colocar aí daqui a pouco o número do WhatsApp. Eu acho que ele quer fazer alguma denúncia. Vamos tomar um café regional. Olha o Anderson convidando a gente para tomar um café. Será que ele aguenta aí, baixinho? Pagar para nós tudinho? Esse café aí, será que ele aguenta? É, meu amigo. A equipe é grande para manter você bem informado. Está certo, minha gente? Então, posso falar mais? Então, coloca. Sobe mais aí o comentário. Tem mais comentário aí? Minha gente, deixa eu perguntar para... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vem cá. O Facebook não é a única ferramenta que a gente usa para estar se comunicando com você. Nós temos um número. Coloca aqui o número que me diz. Então, o número do WhatsApp para você estar mandando as suas ocorrências. A sua denúncia é muito importante porque nós queremos deslocar a nossa equipe até onde está acontecendo diversas ocorrências aí pela cidade espalhada, pela cidade de Manaus. Está certo? Então, denuncia e mantém aí em contato. E vamos junto. A polícia militar prendeu o infrator com entorpecentes durante uma abordagem na rua Dalva de Oliveira, lá no bairro do Tancredo Neves, na zona leste da cidade. Sabe quem foi lá? A Bárbara Mitoso, que traz informações. É isso mesmo. Márcio Gonçalves Gomes, de 36 anos, foi abordado por policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária durante a ação Saturação. Ele estava em uma motocicleta, foi parado. E aí, quando ele foi revistado pelos policiais, com ele foram encontrados duas porções grandes de entorpecentes. Supostamente, seria aí Onix. Então, conversando com os policiais ali, tentando se explicar, ele acabou confessando que, na verdade, ele não teria somente essa quantidade. Ele teria também mais entorpecentes em sua residência. Então, os policiais se deslocaram ali do local, no bairro Tancredo Neves, e próximo ali mesmo, ele foi até a residência, e lá foram encontrados outras duas grandes porções de maconha. Com os fatos ali, com todos esses entorpecentes, ele foi levado até a delegacia, a 14ª SICOM, para os procedimentos cabíveis. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Bandido preso aqui, a gente comemora, meu povo. Bandido preso, a gente fica feliz. Parabéns aí, para os policiais que conseguiram colocar mais um bandido atrás das grades, ou seja, menos um para aprontar aqui na cidade de Manaus. Você fica feliz, Daniel Barbosa? Você fica feliz com isso? Não, Daniel Barbosa, não quero ver sua mão. Sua mão não dá para ver. O povo lá de casa não consegue ver sua mão. Quero saber se você fica feliz. Aí, Daniel Barbosa. Me acompanha, Daniel Barbosa. Me ajuda, meu amigo. Pelo amor de Deus. Menos um aí para vender droga. Menos um aí para cometer diversos assaltos. Porque bandido, quando fica sem dinheiro, meu amigo, sai assaltando todo mundo. É dessa maneira, dessa forma que eles fazem aqui em Manaus. Tá certo? E aí, nós temos mais ocorrência no WhatsApp, minha diretora? Quero pedir para você ligar para a gente, mandar sua denúncia aqui no nosso WhatsApp, nos nossos números. Isso aqui é só para nós mantermos o nosso contato aqui, tá certo? Então, não deixe de participar. O programa é feito por mim, mas principalmente por você que está aí do outro lado. Tá certo, então? Tá certo? Então, olha só, minha gente. Quero pedir também para você se manter em alerta. Tudo que acontecer na sua rua, no seu bairro, não deixe. Não deixe, não fique calado. Passa para a gente, tá certo? E olha só, a polícia realiza apreensões de vários objetos lá no presídio de Itacoatiara. Encontraram muita coisa, meu povo. Quem traz informações é o William Cidade. As imagens de monitoramento flagram o homem, que se agacha em frente ao carro. E, em seguida, força com as pernas à porta, arrombando o salão de beleza, que fica localizado na rua Mário Andreasa, no município de Itacoatiara. Logo em seguida, é possível ver o homem carregando uma televisão. Ele sai correndo pela rua. Os proprietários só puderam observar, no dia seguinte, que a porta estava arrombada. Até o momento, o homem ainda não foi identificado pela polícia. Aqui no município de Itacoatiara, a polícia militar apreende celulares e drogas. A guarnição de serviço da unidade prisional que estava nas guaritas avistaram duas pessoas não identificadas, arremessando uma garrafa plástica de dois litros para dentro das dependências do presídio. A guarnição de serviço acionou o segundo batalhão de polícia. E as viaturas se deslocaram até a UPI, aonde fizeram busca nas proximidades e não localizaram suspeitos. A droga encontrada foi encaminhada para os procedimentos cabíveis. Foram essas as informações de polícia do município de Itacoatiara. Minha gente, eu conversei com o William Cidade, ele me disse que esse tipo de ocorrência está ficando cada vez mais comum lá naquele município. A droga está rolando solta, é preciso uma ação intensificada lá no município para que a pessoa de bem possa começar a ter um pouco mais de liberdade. Porque a última coisa que a população de Itacoatiara está tendo é liberdade para andar na cidade. De dia, de manhã, à tarde e principalmente à noite, Barbosa. O negócio está pegando fogo lá em Itacoatiara. Como de informação aqui no WhatsApp, mais denúncia que está bombando, minha gente. Está pipocando, olha só. Não quero me identificar. Aqui no conjunto Cidadão 5, os bandidos andam armados na cara de pau, né? Passam droga na frente de todos. Aqui à noite ficam trocando tiro com o cemitério dos índios. Precisamos de mais policiamento na área. Cidadão 5, né? A região, se eu me engano, é na região norte, na zona norte de Manaus, né? Onde fica ali o pivê Melhor. Aquele pedaço ali, meu povo, está totalmente dominado pelo tráfico de drogas. Totalmente dominado pelo tráfico de drogas. É necessário um trabalho, né? Ah, Luiz, mas tu só cobra isso, só cobra mais. A gente precisa cobrar, meu povo. A gente precisa cobrar. A gente precisa intensificar essa cobrança. Por isso que eu peço a sua participação, para você gravar vídeo, mandar vídeo e fazer a sua denúncia. Porque é para isso, para a gente mostrar a realidade dos moradores. O que os moradores enfrentam de dia, de tarde e à noite? Porque imagina você andar, sair de casa, né? Na frente da sua casa, às vezes você quer lá, sei lá, pegar um vento, falar com alguém, falar com o vizinho. E de repente passa o camarada armado. Que situação, minha gente. Olha só. Rapidinho, eu vou ali no break e já já volto. Não sai daí, não. Continua no Facebook aqui com a gente. Você que está aí na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, mande sua denúncia para cá para a gente. Cadê minha diretora? Dá para colocar o Facebook? Porque olha só. Bom dia, mando um alô para o Wilson aqui no Conjunto Vila da Barra do Nova Cidade. Alô, Wilson. Um grande abraço para todo o povo do Nova Cidade. Eita, que hoje o bicho está pegando. Com certeza, meu amigo. Olha o meu pai falando lá do sinal. Levanta aí, levanta aí. Conjunto Carlos Braga. Estou ligada. Liliane Souza. Um grande abraço, Liliane. Olha só o Anderson. Melhor programa de audiência. Ah, esse daqui já falei com ele lá. Chamou até a gente para tomar um café. A voz do povo de Iranduba. Iranduba pede socorro. Realmente a situação em Iranduba está complicada. É falta de energia. É droga. É tráfico. É roubo. É tudo que acontece de pior está acontecendo em Iranduba. Parece que jogaram uma praga lá naquela cidade. Meu amigo, alguma coisa tem que ser feita. Não dá para ficar dessa forma, não. Minha gente, eu peço para você participar aqui com a gente. Olha só o Weber. Bom dia, Luiz. Programa muito bom hoje. Muito obrigado, meu querido. E eu peço para que você continue aí com a gente. Bruna Almeida, precisa chegar à boca do Acre. A gente quer chegar até aí. Nós vamos chegar até aí. Por enquanto, acompanha a gente pelo Facebook. Compartilha para o povo, todo mundo saber que o programa de maior audiência nesse horário está no ar. Estou ligado no programa, Luiz. Cadê o Caçador de Alma? Verdade, Zé Carlos? Caçador de Alma ainda não apareceu, né? Olha isso daí. É fã do Valdir. Amanhã ele está de volta. E olha só. Cadê? Compensa está em peso, vendo na mira. Um grande abraço, Adriano. Um abraço para o povo da Compensa. Almeida, está voltando? Ah, tá. Gostei muito do seu produto. Jonas, um grande abraço, meu querido. E olha só. Wilson Silva, é top desses problemas esse daí. Ele está falando errado de outro lá em cima. Outro comentário. Anderson Figueira, bom dia. Vamos tomar um café regional. Anderson, a equipe é grande, meu amigo. A minha diretora vai mandar aí passar o nome para você. Aí você vê se consegue pagar para a gente. Bom dia. Infelizmente, ontem o Flamengo perdeu. É uma pera, meu amigo. E olha só. Agatha, pela fé. Cadê a polícia? Verdade, meu amigo. Já estamos no ar de novo? Novamente, voltamos aqui pelo Facebook. Porque enquanto está no comercial aqui na tela, você pode nos acompanhar também pelo Facebook e a gente responde seus comentários, tá certo? E olha só, tem mais ocorrências em Manaus e no interior do estado. Acompanhe o nosso giro de notícias. Em Tefé, Edenilson Frank Roque Neves, de 35 anos, foi preso por mandados de prisão preventiva, com pasta base e uma poção de maconha do tipo skunk na casa em que morava. Na casa em que ele foi preso, ainda prenderam em flagrante um homem conhecido por Dávila. A dupla estava sendo investigada, uma vez que denúncias anônimas informavam que eles estavam comercializando drogas em frente a uma escola no município. Edenilson e Dávila foram levados para a delegacia do município para prestar os procedimentos cabíveis. Foi por meio de denúncias anônimas que o Elton Santos Neves foi preso, a informarem que em Santo Antônio do Matupi encontraram uma plantação com mais de 3 mil pés de maconha. Parte da droga foi retirada cortada, a outra foi incinerada no local. Os outros infratores conseguiram fugir, mas o Elton não possuía passagem pela polícia. Ele foi levado à delegacia do município e vai ficar à disposição da justiça. Já em Manaus, uma ação conjunta entre o 19º e 20º Distrito Integrado de Polícia resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva pelo crime de estelionato. Jorge Ásila, que já praticou diversos crimes de estelionato no interior do estado, montava um personagem fictício, fingindo ser chefe de cozinha com grande experiência na área. E depois oferecia produtos eletrônicos para suas vítimas, afirmando que teria facilidades para adquirir o bem com preço reduzido. Tão logo ele tinha em mãos o valor da entrada do produto e desaparecia. Ele foi levado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos cabíveis. Olha só, meu povo, eu vou chamar agora o Emerson Santos, que está trazendo novidade aqui para a gente com o Minuto Oferta. Isso mesmo é comigo na mira das ofertas e promoções, diretamente, é claro, barateiro, a economia do seu dinheiro. Senhoras e senhores, maçã Fuji 4,99 para você não perder a oportunidade de economizar. E temos muito mais o feijão, minha senhora, meu senhor, o feijão carioca, 3,89. E o quilo também da farinha, aí o quilo, farinha d'água, manancial, 1,69. Agora, se você pensava assim, cadê o Josimar, cadê o Josimar? Olha aqui, ó, taca nele, olha quem está aqui. É, Emerson, cheguei com muitas ofertas para deixar seu final de semana, é incrível, Emerson. O nosso cliente vai comprar barato, sabe por quê? Porque o barateiro vende barato, tudo para você. Amiga, olha as suas ofertas que estão chegando nos fins de semana de ofertas barateiro. Gente, seleta de legumes quero e macarrão araguaia, está de 1,39. Composto lácteo do leve, 4,99. Imbatível! Café que mima o pacote 250 gramas, 3,89. Tem mais, tem muito massa você. Creme de leite mococa, você compra pagando sabe quanto? 1,69. Tem mais, tem creme dental oral B. E hoje você compra aqui no barateiro a maionese e o deriche por apenas 1,19. Gente, creme dental oral B e maionese e o deriche 1,19. Sapão em por absoluto. Olha só o precinho para você lavar suas roupas, dona de casa. Você paga hoje só 1,49. Isso mesmo! Tem no Instagram, tem no Face. E olha, essa loja aqui e também a loja lá da Compensa. É domingão até as 20 horas. Isso mesmo! Domingo, novo horário de funcionamento. Para você ter ainda mais comodidade ao fazer suas compras. Conheça Barateiro, Lido do Vale, Avenida Laguna, número 750. E Barateiro compensa na Avenida Oscar Borel. Supermercados Barateiro. Novo horário de funcionamento para servir você. Barateiro. A economia do seu dinheiro. Compre, 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 compre e economiza. Passa como todos aqui estão comprando, aproveitando e economizando. Luiz, bora comprar! É contigo! Obrigado aí, Emerson Santos. Agora eu quero pedir para o Gesiel subir aqui o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Esse camarada aqui foi preso através de uma investigação de policiais do 9º Distrito Integrado de Polícia na coordenação do delegado Pablo Giovanni. O que é que esse camarada fez? Alguma coisa ele fez. Só que eu não vou entregar para vocês o ouro hoje. Amanhã o Vanderlei Modesto vai trazer todas as informações sobre essa situação. Inclusive, esse vídeo já foi mostrado uma vez aqui. É, esse camarada, aquele que foi assaltar uma escola e acabou desistindo. É, você vai ficar sabendo de tudo isso amanhã no programa da Mira a partir das 10 horas. A casa caiu para essa fela da manhã aí, meu povo. E olha só, quero agradecer, Saldinha. Obrigado por ter nos assistido, por ter permitido eu entrar na sua casa. Um grande abraço para o povo da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Um abraço para o meu irmão Miguel, para o meu irmão Juan e para a Nayara, que estão me assistindo diretamente do São José. Um grande abraço, meu povo. Até amanhã, fique tranquilo, não faça nada errado. Vende pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na Mira. Posso chamar ela? Será que ela já está pronta? Foi agora. Eu disse para ela que hoje ela veio com um vestido que foi usado no primeiro encontro com o Robson, que hoje ela veio para detonar. Está muito linda, minha amiga. Parabéns. Parabéns de conversa. O que é que tu quer, Luiz? Nada, meu irmão. Fique tranquila. O que é que é hoje? Você está sendo uma mulher admirável. Não vem com essa não, que os editores disseram que eu estava até com... Mentira, Luiz. Eu estava vestida com o tecido do estofado da vó do Ulisses lá. Estão dizendo que eu estou mentindo. Estou te chamando de mulher bonita, ou se eu estou dizendo... Ele está com onda, mas eu não acredito muito em ti não mesmo. Tchau. Tchau, tchau, Luiz. Tchau. Tchau.